Não, isso é um absurdo, porque é aquele canalha do Bolsonaro. Então, de onde está o ódio? As outras ideias são mais agressivas, mais conservador, né? Eu sangrando os antissocorros, ativou a bandeira do partido de Lula, quase fiquei cego. Nasci na Bahia, na região do Chaparra de Amantina, né? Meus pais nasceram lá e depois nós viemos para aqui. E hoje eu atuo na área de restaurante no centro de São Paulo. Sou formado em engenharia ambiental e atualmente eu abri um negócio próprio. Na época que eu cheguei aqui, em 83, eu fui de camelô em São Paulo. Eu vendia milho verde, coquinho na rua, chocolate. Depois meu irmão decidiu juntar a família e unir a sociedade. A minha família é diferente das normais. Minha irmã foi a primeira a sair do Brasil, que ela era modelo na época. Afinal, ela acabou se instalando na Espanha. Eu fui e aí acabei ficando 17 anos. Minha família toda hoje, entre neto e bisneto, tá, 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 dá umas 100 pessoas. Família, ela é muito importante. O excesso da tua vida é teu pai. Teu pai e teus filhos. Porque meu pai, ele teve muita educação da mãe dele. Eu acho que a educação é o nosso maior déficit. Faltam investimentos. Meu irmão formou pra médico. Na USP passou. Acho que o apoio do governo também ajudou muito. E é um dever do Estado cuidar das pessoas, né? Que a gente investe muito em impostos, a gente paga muita coisa. O problema que nós temos no Brasil, gravíssimo, é a máquina pública, né? A quantidade de deputados, senadores, vereadores, gabinetes, juízes e tudo isso é muito, muito complicado pra um país manter. O maior problema do Brasil, eu acredito que é o desemprego e a educação. Me identifico mais com o espiritismo. Eu acho que a gente tem uma continuação dessa nossa existência aqui. Eu acho que ela não acaba. A minha religião é espírita e eles me ensinou duas metas na vida do ser humano. Amor e caridade. A fé não vai mudar você nem a tua religião. É você. Tem família aí que estão brigando, que tá de mal porque um vota num partido e eu voto em outro. Na minha família eu tenho posições diferentes também em questão política. A minha mãe, ela é a favor do Lula. Tem aquele discurso que o Lula tirou 20 milhões da pobreza. Quando eu tento falar alguma coisa com a minha mãe, isso é um absurdo. Porque é aquele canalha do Bolsonaro. Da onde tá o ódio? Outros falam que quem vota no partido, quem não vota tem que morrer. Eu ouvi isso. Vocês têm que matar vocês. Ela sim. E eu acho que tem que ter uma tolerância, uma opinião contrária. As pessoas acham que você pensar diferente vai fazer mal a ele. Não. Se você pensar diferente, você é uma pessoa boa. Apesar de eu ser Bolsonaro, eu não estou botando a bandeira lá fora. O pessoal associou a bandeira do Brasil à campanha do Bolsonaro. Eu evito de falar política. No ano todo mundo entende a política como eu encaro a política. Se fala muito de discurso de ódio, que não sei o quê, que quando fala uma política a pessoa já fica exaltada. Eu vejo isso muito mais da parte de quem apoia o Lula. Acho que ele voou a bandeira do partido de Lula. E a pessoa começou a ficar agressiva. E foi me pedir desculpa. Eu dei a mão pra ele. Ele não agrediu. Me deu um muro. Eu estava sangrando. No olho aqui, até machucou. Estou saindo agora, tem uns oito dias. Tenho a foto. Quase fiquei cego. A gente tem medo de algum... Passar alguma pessoa assim, meio maluca. E ter algum atentado. Fui um dos que apoiaram o Lula. Justamente porque eu achava que essa alternância do poder seria positiva para o país. Quando eu estudava no colégio, meu professor era PT também, me incentivou muito. O Lula, quando entrou, entrou com uma cabeça muito boa. E o Brasil realmente cresceu bastante. No segundo mandato dele, começou a estourar os escândalos. Foi uma decepção muito grande. Quando ele começou esse projeto de poder, de unificar a América do Sul toda. Eu vejo o Lula como um cara mais família, né? Ele representa a gente. Ele não tem ódio. Pode ver que ele fez coligação com Alckmin. Ele não é aquele cara violento. Ele não quer violência. Ele não quer dividir pessoas. Ele vai governar pra tudo. Ele já fez, né? E o Bolsonaro é um cara que ele veio resgatar alguns valores que podem ser ultrapassados na visão de muita gente, mas tem a ver. A família, todos os problemas que tiveram, o filho dele, o negócio de rachadinha. Não sei o que, que não foi o filho do Bolsonaro que inventou rachadinha. Rachadinha existe no país há quantos anos existe isso. Um cara que já casou três vezes, mas ele tá sempre com a esposa. Diferente do outro candidato, que tinha aquela, a Marisa, né? Então, a Marisa, ninguém nunca tinha sabido quem era a Marisa, até quase ela morrer. O atual presidente que entrou aí, ele transmitiu muita violência, muito ódio. Fernando Henrique e Lula é diferente. Os debates, né? É um debate de plano político, plano de governo. Hoje é pessoal. O Bolsonaro é um cabrunco? É. Ele é um cara grosseiro, é um cara gozador. Que não é isso adequado pra um presidente? Não é. Mas foi a primeira vez que ele foi presidente e ele sempre foi assim a vida inteira. Ele sempre falou um montão de bobagem a vida inteira. E você tem votado num político que não vai querer matar uma pessoa porque é negro. Matar um cara porque ele é homossexual. Esse oi tem que acabar. Era um Brasil que tem uma miscigenação tremenda. Como é que você vai ter racismo? Eu acho que o racismo no Brasil é mais social. As pessoas sempre me chamam de Ceará, Bahia. Pejorativo, né? Ninguém me chama. Ô gaúcho. Ô catarinense. E aí, inglês. A pessoa chama você e diminuiu você. Se você é negro, você é tratado de um jeito. Se você é o desembargador, é o empresário, é tratado diferente. Não pode isso aí. Eu acho que essa política de ideologia de gêneros, eu não gosto. Nós tínhamos uma rede Globo, começou a colocar nas novelas, era artista homem, hétero, fazendo papel de homossexual. Um filho que ele é LGBT, é discriminado pelos pais, pelas mães, pela sociedade, pelos primos. A gente não tem esse problema. Quando você vai lá fora, você vê o que é radicalismo. Entendeu? Aqui, você não tem. Quer dizer, existem casos? Existem casos. Mas não é uma coisa normal. Tem pessoas que só votam pra si. Não, tem que votar pra sociedade. Tem o voto de um político que me representa. O Brasil tá numa bifurcação, onde ele vai tomar um lado ou outro. O Brasil tá numa bifurcação, onde ele vai tomar uma 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 bifurcação, onde ele